O fenômeno das drogas não tem idade, não tem rosto e nem motivo específico. Milhares de pessoas vivenciam essa situação todos os dias. E para enfrentar esse grave problema, o governo do estado lançou no Palácio Piratini o programa RS Sem Drogas, que prevê medidas para informar a população sobre prevenção e tratamento. É uma ferramenta que vem auxiliar as famílias, aos jovens, aos adultos, enfim, a terem, no momento de dificuldade, saberem a quem recorrer, de que forma e quem poderá socorrê-los nesse momento. Então é mais uma forma de proteção e de trabalhar também, sim, para a questão da prevenção, no sentido da orientação, no sentido de identificar no início, sempre é mais fácil de buscar soluções. Uma das ações do programa foi a criação da página semdrogas.rs.gov.br, um importante instrumento para informar o cidadão sobre a rede de atendimento disponível, como hospitais, comunidades terapêuticas e centros de referência. O programa prevê ainda, entre outras medidas, a divulgação de guias informativos sobre as medidas necessárias para se buscar ajuda. O documento será distribuído a servidores públicos e junto à comunidade escolar. Nós queremos todos ter um Rio Grande sem drogas, assim como nós estamos trabalhando, fazendo a travessia, para ajustar, para que não haja tanta diferença entre receita e despesa no estado do Rio Grande do Sul. E para isso foi preciso tomar remédios amargos, fazer um tratamento. E quando alguém precisa do tratamento, ele tem que ter ação. Mas primeiro a gente tem que prevenir e evitar que ele precise de tratamento.